Fala galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo que eu tô falando aqui é o Sonic Game Adroid Neste vídeo, galera, tô fazendo aqui Uns avisos aqui E... E vamos fazer um tutorial aí Galera, se você quer que eu Porte um jogo que você gosta Deixa aí nos comentários, beleza? E... A série lá do Minecraft vai continuar E eu já... Procurei os parceiros aqui E nós vamos fazer, beleza? E galera Se você não sabe Colocar teu vídeo com a intros Eu já aprendi É bem fácil e rápido Você vai precisar desse Aplicativo aqui, ó Vídeo editor Tirar o mapa que vocês vejam Vídeo editor Aí quando você gravar o vídeo E tiver a sua intros Tá ali eu tenho Eu tenho esse Esses vídeos aqui Esses dois vídeos aqui E aqui eu tenho minha intros Quem não sabe é minha intros Eu tenho duas Essa E também tenho Esta Que ela é meio já grande Que eu mesmo fiz Então eu tô colocando Essa outra aqui E pra quem não sabe Saiba aí Sabe Quem fez essa intros Aqui pra mim Foi o Foi o Golias Games Se você não conhece Vou botar o canal dele Embaixo na descrição do link Então Quando você tiver baixado O aplicativo O vídeo editor É só Entrado nele E Você tem Que ir a vídeo Cortar vídeo Fundir vídeo E Vídeo para MP3 E arquivos De saída Você vai em Fundir vídeo Fundir vídeo Tirar esse negócio Daqui do meio Ele não Vai abaixo Aí você vai vir aqui no vídeo Importar vídeo Aí você vai lá Pegar A sua Intros E o seu vídeo Quer ver? Olha aqui Tem Tem 5 vídeos aqui Duas são minhas intros E outros são Meus vídeos Vou pegar minhas intros E pegar o vídeo Opa É esse aqui? Não É o primeiro Esse primeiro É Esse aqui Tira Esses dois Então Você vai Passar pra frente Na setinha ali Do lado Aí vai ter Algumas Compulação Aqui Macho Que Vão Eu Fiz um Vídeozinho Aqui É Jurassic War Mas foi Só 2 minutos E 42 Só pra Galera A gente vai voltar A gente vai voltar Pra fazer os vídeos Minecraft Beleza Então É Abri clipe Falhou Por que Então Se falha Vocês vão De novo Meu Deus Falha Desculpe E Quando Ok Deixa Já Vocês já viram o vídeo Aqui Agora Quando vocês Passar a setinha Se você quiser mexer Na com Conforação Pode mexer Aí Quando você estiver Terminado Vocês vêm aqui Naquele Negócio Ali De cima Verde Tipo Um acerto Aí vai aqui Realização Padrão Resolução E Estragando Vai Padrão Aí Galera Vai estar Exportando Ele Aí Quando carregar Aí Já vai estar Pronto O seu vídeo Com a sua Intro E se o seu vídeo For grande Ele vai demorar Se for Pequeno Ele vai Bem rapidinho Beleza E galera Para não perder O vídeo Já carregando Isso aqui Deixa ele sozinho E galera Se você Não é inscrito No canal Já se inscreva Deixa aí O seu like E Deixa aí Nos comentários Algum jogo Massa Massa Aí Para 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 Fazer vídeo Põe qualquer jogo Aí galera Num jogo Bem legal Que eu faço Vídeo dele Beleza É que eu Estou sem jogo Para Postar Deu Deu Demorado E galera Para quem não sabe Meu canal Também vai Sair de desafio E trollagem Deixa aí nos comentários Algum desafio Tô Estou pensando em Trollar Alguém Aqui Então É isso aí Galera Deixar o vídeo Por aqui Então Falou E não se esquece Se inscrever No nosso canal E Deixa seu like E galera Se você deve Perguntar Quem pensou Entro Foi o Golias Game Vai estar aí Embaixo Nesse O link Beleza Então É isso aí Galera Não se esquece De se inscrever No canal Do Grilo Games Tutoriais E do Pablo Nerd E do Carlinhos Games Beleza E do V Mods Nossos Parceria Beleza Galera Então É isso aí Falou E até A próxima Mãe